No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Pesquisa Data Folha mostra que 57% dos brasileiros consideram justa a condenação do ex-presidente Lula, enquanto 51% dos entrevistados acham que o ministro do Supremo, Edson Fachin, agiu mal ao anular decisões da Operação Lava Jato. Prefeitos do Rio de Janeiro e de Niterói decidem pelo fechamento das atividades não essenciais, enquanto o governador em exercício, Cláudio Castro, anuncia superferiado de 10 dias no Estado. O ministro Marco Aurélio Melo é sorteado relator da ação do presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, contra restrições de circulação no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Distrito Federal. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 23 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. A carta é divulgada no último domingo e assinada por cerca de 500 economistas, empresários e representantes do mercado financeiro, onde eles defendem ações imediatas do governo federal no combate à pandemia, com alteração da estratégia adotada pelo Executivo até agora, foi interpretada como um recado contundente de uma parcela dos ultraliberais ao presidente Jair Bolsonaro. Como signatários do documento, há nomes como os dos banqueiros Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, o dos ex-presidentes do Banco Central, Afonso Celso Pastore, no governo de João Figueiredo, e Ilan Goldfein, na gestão de Michel Temer, bem como o do economista Luiz Stuhlberger, que ajudou na formulação do programa econômico do PSOL. Esse aparente descolamento de parte do mercado de Jair Bolsonaro veio com a comprovação daquilo que está claro há tempos, a incapacidade do governo em manter a economia girando em um cenário de crise generalizada. Em um dos trechos, onde defendem o isolamento social imediato, os subscritores dizem, abre aspas, a consequente redução da atividade pela demora em adotar políticas públicas mais adequadas custou uma perda tributária de R$ 58 bilhões só no âmbito federal, enquanto o atraso da vacinação irá custar R$ 131,4 bilhões aos cofres públicos em 2021 em termos de produto ou renda não gerada e supondo uma recuperação retardatária em dois trimestres, fecha aspas. Ou seja, eles percebem que ainda há muito para se cavar nesse buraco em que o país está enfiado. O problema é que boa parte desses irresponsáveis que hoje reclamam ao verem seus ganhos financeiros sucumbirem com a má gestão do Palácio do Planalto em relação à pandemia são os mesmos que se aliaram ao ex-capitão lá em 2018, movidos por um sentimento antipetista e com a esperança de que, por mais ignorante e incompetente que o político fosse, eles seriam afiançados pelas decisões de Paulo Guedes no comando da economia. Só não esperavam uma pandemia e um Jair Bolsonaro indomesticável que só se dirige aos seus apoiadores e se equilibra na corda bamba que é o apoio do centrão no Congresso. Enquanto as demandas do baixo clero estiverem na ordem do dia, nada ocorrerá ao presidente. O problema é que já há alguns focos de insatisfação, especialmente na Câmara dos Deputados, já que, além de muitos parlamentares representarem os interesses expressos pela carta dos banqueiros que eu citei, o presidente da casa, Arthur Lira, eleito com o apoio explícito do bolsonarismo, não gostou nada de não ver o nome que ele indicou no Ministério da Saúde, que seria o da médica Ludmila Rajar. A chegada de Marcelo Queiroga ao comando da pasta, ele que ainda nem tomou posse oficialmente, foi vista com desconfiança em um sinal de desprestígio ao parlamento. Agora, a grande questão é que um desembarque do centrão do governo Bolsonaro, ainda que improvável, desencadearia uma reação extrema do chefe do executivo. Não são raras as vezes em que Bolsonaro ameaça atentar contra a democracia caso haja uma tentativa de afastá-lo do cargo, seja pelas vias que forem. No final de semana, a situação se repetiu quando o ex-capitão, durante as comemorações do seu aniversário de 66 anos no domingo, se dirigiu a seus apoiadores aglomerados em frente ao Palácio da Alvorada, dizendo que eles podem contar com as forças armadas na defesa da democracia e da liberdade, em uma referência aos decretos de prefeitos e governadores restringindo as atividades comerciais para reduzir a proliferação do novo coronavírus. Na semana passada, o presidente já havia falado em estado de sítio, que chegaria o momento de, abre aspas, tomar medidas mais duras, fecha aspas, contra os gestores que ordenem o fechamento do comércio. Bolsonaro estica a corda em uma tentativa clara de intimidar os demais poderes, em especial o judiciário. Só que, no Supremo, a expectativa é pela manutenção das decisões de gestores locais, frustrando os planos do presidente, que entrou com uma ação de inconstitucionalidade na corte para derrubar os decretos. Resta saber até que ponto as ameaças do ex-capitão são meras bravatas ou se ele está decidido em levar à frente uma aventura autoritária. Tudo isso vai depender do apoio que ele tem na cúpula das Forças Armadas. Nós seguimos atentos e na denúncia de qualquer tentativa de golpe engendrada pelo bolsonarismo e esperamos que os brasileiros reafirmem seu compromisso com o mínimo de democracia que o país ainda conserva. A opinião do Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes. Com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente nacional do PSTU, José Maria de Almeida. José Maria, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Faixa Livre. O prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. José Maria, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. José Maria, o nosso país está entregue a essa figura que dispensa apresentações, que é o presidente Jair Bolsonaro. Além de seguidamente negar a gravidade da pandemia, provocando esse cenário trágico de quase 300 mil mortes no país, ele acabou sendo guindado ao cargo máximo da república ao se aliar a esses ultraliberais que alimentaram um sentimento antipetista na população brasileira. E aqui não vai nenhuma defesa ao Partido dos Trabalhadores, muito pelo contrário. Mas o fato é que qualquer um seria melhor que esse sujeito que teve uma carreira medíocre na política e mesmo nas Forças Armadas, de onde quase foi expulso. Primeiro, José Maria, qual é a análise que você faz para todo esse drama que o país atravessa sob a gestão do ex-capitão? Então, Anderson, o nosso país vive uma tragédia de grande magnitude. Grande magnitude. Por um lado, nós já passamos das 3 mil mortes diárias, podemos chegar a 4, 5 mil mortes por dia, meio milhão de mortes no meio do ano, de acordo com os especialistas. E, por outro lado, a tragédia nas condições de vida da população causada pela situação da economia do país. E se isso tem, por um lado, ou seja, uma motivação, um pano de fundo, que é a pandemia que atinge todo o planeta, uma crise de saúde pública de enorme dimensão, e também a crise na economia que gera o desemprego recorde que nós temos no país hoje, uma parcela imensa da população que perdeu a sua fonte de renda, ou seja, a fonte do sustento da sua família. Por outro lado, é preciso dizer que no nosso país nós temos um governo e um presidente da república que se associou ao vírus para poder ampliar as consequências à tragédia causada pela pandemia. Ou seja, nós temos um governo genocida no Brasil. E o Bolsonaro fica bravo quando ele é chamado de genocida, mas, na verdade, não é xingamento, é uma definição. A Faculdade de Saúde Pública da USP, junto com a Conectas, fizeram um estudo e demonstraram de forma categórica, relacionando medidas, dezenas de medidas que foram sistematicamente tomadas por Bolsonaro desde o começo dessa pandemia e dezenas de omissões que o governo praticou também desde o começo dessa pandemia, que, na verdade, ajudaram a disseminação do vírus pelo país e a expor à população desprotegida à contaminação pelo vírus. A campanha contra as máscaras, a campanha contra o isolamento social, a atitude irresponsável perante a questão das vacinas, que coloca agora o país como o último da fila para comprar vacina no mundo. A inqualificável gestão do Ministério da Saúde, que é a autoridade que deveria organizar a proteção da população neste momento. Ou seja, tudo isso levou a que a crise de saúde pública, a pandemia, tivesse as consequências que teve. O governo Bolsonaro é cúmplice e é responsável por uma boa parte das 300 mil pessoas que perderam a sua vida nessa pandemia. Boa parte disso é responsabilidade não do vírus, é responsabilidade do senhor Jair Bolsonaro. E não contente com isso, o governo massacra a população também no outro lado, na questão da economia. Não só o governo só deu um auxílio emergencial depois de grande pressão da sociedade no ano passado para aquelas pessoas que pela pandemia, pela situação de desemprego, haviam perdido a sua fonte de renda, como cortou esse auxílio emergencial no final do ano, alegando que era preciso economizar dinheiro. O ministro da economia chegou a dizer, na maior cara de pau do mundo, que não pode estar dando dinheiro assim para os outros que causam inflação, porque essas pessoas estão comprando muita comida, então estão aumentando o preço da comida. Esse é o governo que nós temos no nosso país. Agora, com o aumento da pressão de novo da sociedade, o governo volta a falar em auxílio emergencial de R$ 150. É um escândalo uma coisa dessa. E o governo faz isso de forma consciente, porque, veja, por duas razões. Primeiro, porque o país tem recursos para garantir um auxílio emergencial, não de R$ 600, mas de pelo menos um salário mínimo, para todos os 70, 80 milhões de pessoas que dele precisam, são trabalhadores, trabalhadoras, que perderam sua fonte de renda porque trabalhavam por conta própria, porque estão desempregados e que precisam desse auxílio, assim como garantir recursos financeiros para o pequeno comerciante, o pequeno empresário, para evitar centenas de milhares de falências que nós estamos vendo todo dia. E esse recurso é fundamental também, seja para o pequeno comerciante, seja para aquelas pessoas que não têm outra fonte de renda, para que as pessoas possam praticar o isolamento social, possam defender a sua saúde e a sua vida. Sem auxílio emergencial é praticamente impossível fazer um lockdown geral no país e o país hoje precisa ir no lockdown geral. Agora, veja, quando eu digo que é consciente a atitude do governo para expor a população à pandemia, o que foi que o Bolsonaro falou esses dias? Ele disse que a fome vai fazer com que as pessoas passem por cima das medidas restritivas que os governos dos estados estão tomando, que vários estados estão tomando medidas de maior restrição neste momento. Ainda são paliativas, são aquém daquilo que era necessário. Os governadores também têm tido uma atitude irresponsável perante a gravidade da pandemia. Também não estão fazendo aquilo que era necessário para proteger a população, mas o pouco que fazem, o governo quer desmontar e usando qual argumento? Deixa a turma passar fome, que aí a turma vai para a rua. Esse é o governo que nós temos no Brasil. Por isso, chamá-lo de genocida, insisto mais uma vez, não é xingar, é definir. Isso é uma explicação do que é esse governo sem tirar e nem pôr. Esse é o cenário que vive o país hoje. Um quadro grave na economia, nós nunca tivemos tanto desempregados como nós temos no Brasil neste momento, uma parcela imensa da população exposta à fome, à mais absoluta miséria e, por outro lado, uma pandemia, um vírus extremamente contagioso, que assola a vida das pessoas em todo o país. Já tirou a vida de mais de 300 mil brasileiros e brasileiras e segue ameaçando a vida das pessoas no nosso país porque nós não temos um governo que tivesse o mínimo de disposição, de vontade e competência para poder organizar a defesa da população do nosso país. E qual deveria ser a postura de um governo sério, Zé Maria? Minimamente comprometido com a população pobre que morre nas filas aguardando atendimento médico e morre também de fome pela falta de auxílio financeiro em um momento onde o isolamento é fundamental para vencermos a pandemia. Esse auxílio emergencial de quatro parcelas de R$ 150,00 é vergonhoso. O serviço público sendo atacado mais uma vez por essa PEC 186 nessa chantagem promovida pelo governo federal para aprovar o auxílio. Enquanto isso, os empresários seguem ampliando seus lucros. As grandes fortunas continuam crescendo. O que uma gestão responsável faria em uma situação calamitosa como essa, Zé Maria? Há algumas medidas que são emergenciais, Anderson. O que o país precisa, a população necessita de forma quase que desesperada. Nós vivemos uma situação que para conter esse surto, esse pico da crise de contaminação do vírus, é preciso garantir um lockdown geral no país. É preciso parar o país para que as pessoas fiquem em casa por pelo menos duas, três semanas. O ideal é que ficasse um mês o país parado. Para a gente cortar o ciclo da contaminação e conter o crescimento avassalador do número de pessoas mortas todos os dias. Para que isso aconteça, é necessário auxílio emergencial para todos e todas que precisam no país. Não 600 reais, nós precisamos de mil reais o salário mínimo, pelo menos, para os 70, 80 milhões de pessoas que perderam a sua fonte de renda porque estão desempregados ou porque eram trabalhadores por conta própria. Essas pessoas precisam receber esse dinheiro ontem para poderem ficar em casa. E o governo precisa também apoiar com dinheiro o pequeno comerciante, o pequeno empresário, que também está sendo levado à falência, está sendo destruído, dizimado por essa situação, por essa combinação entre a pandemia e a crise da economia. Então é preciso parar o país e para parar o país tem que ter o auxílio emergencial. É impossível fazer um lockdown no país que o país precisa nesse momento desesperadamente com as pessoas jogadas numa situação que não tem como colocar comida dentro de casa. E veja, eu estou falando aqui de uma coisa que o governo federal faz, pratica, conscientemente contra a população. se trata de um crime de lesa humanidade. O próprio presidente da república falou esses dias criticando os governadores que tomaram algumas medidas restritivas, dizendo o seguinte, a fome vai colocar as pessoas para a rua de novo, vai acabar com essa restrição, com esse isolamento social que os governadores querem fazer. Fome provocada pelo próprio presidente da república, por esse fascínio que está na presidência da república do nosso país. Então, a primeira medida necessária é essa, é auxílio emergencial para garantir para o país, auxílio emergencial para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo mais pobre do nosso país e também para o pequeno empresário, para o comerciante. Segundo, é preciso vacina para toda a população brasileira. E o governo, com a sua irresponsabilidade no começo da pandemia, colocou o país agora no fim da fila. Você veja, alguns países da Europa também estão lutando para conseguir vacina e não conseguem. Então, o que é necessário para ter vacinação no país neste momento? É necessário quebrar as patentes e autorizar as empresas que nós temos instaladas aqui no nosso país a produzir a vacina. Até o governo do PSDB, na época do Serra, quando o Serra era ministro da Saúde, quebrou patente de medicamentos para tratar da AIDS porque não havia fornecimento ou porque o preço era muito caro por parte dos laboratórios que detinham o monopólio da fabricação daqueles produtos. Então, a quebra de patentes é uma medida absolutamente democrática, necessária, humanitária, eu diria, neste momento porque é a única forma de aumentar o fornecimento, o oferecimento de vacina para a população. O nosso país tem plenas condições de produzir vacina para a população, produzir a vacina que a população precisa. O Brasil tem 30 fábricas, Anderson, não sei se você sabe, que fabricam vacina para animal, para gado, para o agronegócio, criar gado no país e vendê-la na Europa, vendê-la para a China. Agora, tem duas fábricas de vacina para humanos e nós temos muitas indústrias instaladas aqui que, se autorizadas, podem produzir a vacina. Agora, para isso, tem que quebrar a patente. É uma medida básica, mínima, que o governo precisa adotar já para que haja um fornecimento mais rápido de vacina porque, nesse ritmo que está aí a vacinação, nós vamos terminar a vacinação da população que precisa receber a vacina daqui a dois anos. Quantas pessoas vão morrer daqui até lá? Quanto mais nós vamos esperar para tomar uma medida como essa? E é preciso, por outro lado, proteger o emprego dos trabalhadores. É preciso decretar um lockdown geral com proteção do emprego, com garantia dos direitos das pessoas, garantia do salário das pessoas e garantir a vacinação para toda a população. Agora, Anderson, não há como falar em aplicar essas medidas de forma consequente sem falar em botar para fora esse governo que está aí. Porque é impensável acreditar que o Bolsonaro, que o Mourão, que aquela trupe de milicianos que estão lá no Palácio do Planalto vão tomar medidas como essas. Porque tudo que eles fizeram até agora de forma consciente é sabotar medidas como essa. Seja aquelas para proteger a saúde da população, seja aquelas para socorrer a população perante as consequências da crise da economia. Então, eu te diria que essas são as necessidades mais imediatas de qualquer governo minimamente sério neste momento. E é por isso que é necessário fortalecer neste momento a campanha para botar para fora Bolsonaro, Mourão e toda aquela trupe que está lá no Congresso Nacional. Não há como enfrentar a tragédia que se abada sobre o nosso país neste momento com o governo que aí está. Porque o governo que aí está é parte dessa tragédia. Ele é responsável em grande medida por essa tragédia. Desde o início do mandato, Zé Maria, está muito claro que o Jair Bolsonaro aposta no caos para colocar em prática seus planos autoritários. E a crise provocada pela pandemia parece ser o argumento que ele precisava. Na última semana, o ex-capitão ameaçou decretar estado de SIT o caso o Supremo Tribunal Federal não proíba as medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos para reduzir a tragédia provocada pela Covid-19. Só lembrando aos nossos ouvintes, estado de SIT é aquele onde o presidente da república passa a ter poderes plenos acima do legislativo e do judiciário em situações de grandes catástrofes e guerras. O Jair Bolsonaro disse o seguinte aos seus apoiadores abre aspas será que o governo federal terá que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade para o povo para dar direito do povo trabalhador fecha aspas e complementou abre aspas não é ditadura não uns hipócritas aí falando de ditadura uns imbecis agora um terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria a fome a pobreza fecha aspas ou seja ele deixou claro com todas as letras que vai se dar poderes absolutos caso o STF não decida a seu favor o Brasil está a um passo de uma nova ditadura Zé Maria o que é que o Supremo está esperando para interditar esse sujeito abjeto que é o Jair Bolsonaro o STF não vai tomar medida contra o Bolsonaro claro Anderson nem interditar e nem botar na cadeia como deveria ser a medida que a cúpula do judiciário deveria adotar contra um presidente que é genocida não só pelos crimes que ele cometeu contra a população na pandemia mas pela roubalheira que ele e a família dele patrocinaram antes de chegar ao governo e continuam patrocinando depois que chegaram no governo essas instituições o Supremo Tribunal Federal assim como o Congresso Nacional são instituições que são controladas pelos donos do dinheiro no nosso país pelos grandes empresários pelos banqueiros e essas instituições funcionam representando os interesses dessa gente e se é verdade dizer que houve um aumento do desgaste do governo não só junto à população como as pesquisas têm demonstrado mas também junto ao grande empresariado não pelas mesmas razões o povo está cada vez mais decontente com o governo Bolsonaro pela tragédia que está virando a vida de todo mundo por conta das medidas por conta das ações tomadas por esse governo o grande empresariado está cada vez mais incomodado porque a bagunça que esse governo está promovendo no campo da vacinação por exemplo prejudica a economia diminui afeta os lucros que as grandes corporações têm agora mesmo com tudo isso essa gente segue sustentando o governo por quê? porque o governo pratica uma política econômica no país que em meio a essa tragédia que aí está descarrega nas costas da classe trabalhadora do povo pobre são dezenas de milhões de pessoas que são atiradas numa situação de desespero pelo desemprego pela fome pela miséria pela absoluta falta de apoio do Estado eu digo de uma parcela imensa a ampla maioria da população brasileira mas especialmente os setores mais desprotegidos da população essa legião de gente que vive na periferia dos grandes centros urbanos especialmente os negros as negras as mulheres o governo sacrifica esse contingente imenso da população brasileira mas não deixa de atender todas as demandas não deixa de beneficiar os interesses do sistema financeiro e das grandes empresas veja o governo diz que não tinha dinheiro para continuar pagando 600 reais de auxílio emergencial no final do ano passado agora vai destinar à população 150 contos gente por mês 150 reais é um assinte é uma afronta às pessoas mas qual é o argumento não tem dinheiro o ministro da economia chega a falar que a gente vai gerar inflação se der muito dinheiro para as pessoas que elas vão gastar esse dinheiro percebe é uma coisa que é inacreditável agora esse mesmo ministro salafrário e esse presidente da república que diz que não tem dinheiro para socorrer a população que não tem dinheiro para socorrer o pequeno comerciante o dono da padaria ali da esquina o pequeno empresário esses pequenos empresários estão falindo a centenas de milhares no país precisam também do apoio do governo esses mesmos caras que dizem que não tem dinheiro para isso já destinaram para os banqueiros mais de um trilhão de reais desde que começou essa pandemia um trilhão de reais não é 44 bilhões que a tal PEC emergencial destinou para ajudar toda a população brasileira um trilhão ano passado as grandes empresas desse país tiveram de recursos públicos a doação de 360 bilhões de reais na forma de isenção fiscal que foi aprovada pelo governo e pelo Congresso Nacional 360 bilhões esse ano aqui em meio a essa tragédia toda vão mais 300 bilhões de recursos públicos na forma de isenção fiscal na forma de incentivo fiscal para grandes empresários no nosso país então não é que está todo mundo igual está todo mundo na mesma todo mundo se sacrificando e perdendo na pandemia não estão não o povo está se lascando os ricos estão cada vez mais ricos por conta da política econômica desse governo e é por isso que essas instituições que representam os interesses dos donos do dinheiro não tomam medidas contra o Bolsonaro nem o Supremo Tribunal Federal nem o Congresso Nacional por mais gigantescos que sejam os crimes que esse cara cometa não é então nós a população brasileira especialmente a classe trabalhadora nós precisamos ter consciência vento a nosso favor gente nessa sociedade quem faz somos nós ou o povo vai para as ruas ou não vai ter mudanças que nós precisamos e queremos fazer no nosso país não esse discurso autoritário do ex-capitão Zé Maria pode ser visto de fato como uma ameaça ou isso não passa de bravataria da parte dele os militares que já ocupam milhares de cargos no executivo embarcariam em um novo período de fechamento do regime esse tema é de fato muito importante Anderson e eu não acho que sejam bravatas eu acho que é um risco real as liberdades democráticas e de um retrocesso no regime político no nosso país o governo que nós temos em Brasília do presidente Jair Bolsonaro é um governo que tem como projeto implantar uma ditadura militar no país ele nunca escondeu isso desde que assumiu até hoje ele vive falando da possibilidade de fechar o regime e de implantar um governo aos modos do que foi a ditadura que já governou o Brasil durante 20 anos e acho isso bastante sério o governo não o fez até hoje porque não teve força para fazer o Bolsonaro quer praticar o tal do alto golpe para implantar uma ditadura militar no país mas ele não tem nem base social no país para isso ele não tem apoio social na sociedade para isso ele não tem apoio do grande empresariado nem das multinacionais do imperialismo que não querem um regime dessa forma para o país neste momento os empresários não querem deixar simplesmente na mão do Bolsonaro toda e qualquer decisão neste país eles preferem ter um congresso nacional preferem ter um supremo tribunal federal que possa de alguma forma também controlar o presidente não é isso? e justamente porque o grande empresariado não tem essa política o próprio comando das forças armadas não vai embarcar com o Bolsonaro numa aventura dessa porque também o comando das forças armadas obedece em última instância aos interesses dos donos do dinheiro no país mas se ele puder se ele tiver apoio ele pratica esse golpe portanto é muito importante veja, nós vivemos numa chamada democracia chamada democracia burguesa que já é extremamente limitada a nossa sociedade é muito violenta é muito antidemocrática o tal Estado Democrático de Direito que muita gente fala aí com a boca cheia para a classe operária para o povo mais pobre desse país aí não existe não ou seja, a polícia vai lá na periferia e mete bala é pena de morte né é coincide em todo mundo o genocídio que se pratica nesse país contra a juventude pobre e negra da periferia dos grandes centros urbanos pela polícia do Estado que deveria proteger essa população né então nós sabemos a limitação que tem essa esse regime político em que nós vivemos agora é evidente que se nós perdemos o direito de greve o direito de ter sindicato de organização partidária de fazer manifestação a liberdade de imprensa a liberdade de expressão nós vamos para uma situação muito pior do que essa e o Bolsonaro não quer impor ao país uma situação como essa de ditadura por preferência pessoal ou gratuitamente é porque ele sabe que o modelo econômico que ele quer aplicar no país ou seja para levar até as últimas consequências o atendimento de todas as demandas para atender os interesses dos banqueiros dos grandes empresários até o fim ele precisa impor um grau de sofrimento à população brasileira que só uma repressão violenta como nós tivemos aqui durante a ditadura que assassinou centenas de pessoas milhares de pessoas no nosso país é que vai conter a revolta da população por isso ele quer implantar uma ditadura então é muito importante que se leve a sério essas ameaças que o Bolsonaro faz como fez esses dias com a implantação com a ameaça de implantação do Estado de defesa e como ele já fez em diversos momentos desde que assumiu desde que tomou posse até agora é importante levar a sério isso é importante repudiar e é importante mobilizar toda a população brasileira cobrar das instituições ditas democráticas no nosso país que tomem medidas para evitar um retrocesso dessa magnitude em nosso país levemos a sério isso e tratemos de lutar contra qualquer possibilidade de que um retrocesso dessa natureza venha a ocorrer se depender de Bolsonaro não tenho dúvida ele vai fazer isso vocês do PSTU Zé Maria defendem com muita correção a meu ver a pauta fora Bolsonaro e Mourão mas me parece que a única forma disso acontecer é o Tribunal Superior Eleitoral julgar os processos que se arrastam há mais de dois anos na corte sobre aquelas denúncias de utilização de financiamento ilegal por empresários para impulsionar o compartilhamento de propaganda nas redes sociais a maioria delas consideradas fake news só que os senhores magistrados não parecem estar muito dispostos a trazer esses temas a julgamento a verdade é que todos eles parecem amedrontados com essas ameaças do Bolsonaro você ainda tem alguma esperança nessa saída do Bolsonaro e do Mourão dos cargos máximos do país? Essas instituições Anderson só vão tomar qualquer medida contra o governo Bolsonaro numa boa hoje se a população for para as ruas se a classe trabalhadora entrar nessa luta porque essas instituições não estão aí para representar os interesses e atender as necessidades da sociedade e da população eles atendem os donos do dinheiro enquanto essa turma estiver dando sustentação ao governo vai ficar aí o que pode desequilibrar isso é o povo nas ruas é a massa mobilizada porque isso reúne força que eles não conseguem segurar povo na rua a classe trabalhadora mobilizada pode obrigar o Congresso Nacional a votar impeachment obrigar o STF a votar o impedimento desse cara botar o na cadeia pode fazer muitas coisas mas depende desse elemento entrar no cenário político do país é o grande elemento que falta no cenário político atual é uma grande mobilização de massas razão para isso e vontade para isso não faltam é evidente o descontentamento a revolta das pessoas que cresce a cada dia que passa então há motivo e há vontade da população de colocar para fora esse governo de buscar uma solução uma saída para essa crise imensa em que está imerso o nosso país neste momento agora nós temos contradições nós temos um problema que já é um problema estrutural nosso que são a direção das grandes organizações de massa no país que ao estarem de alguma forma também comprometidos com os interesses do grande empresariado porque essa turma vive buscando uma aliança vive buscando uma conciliação com o grande empresariado então hesitam muito em mobilizar em organizar os trabalhadores contra os interesses do grande empresariado mas tem um outro problema que é objetivo e que é mais importante neste momento que é a própria pandemia que é um obstáculo a que as pessoas vão para as ruas como é que nós vamos convocar grandes manifestações de rua aglomerar as pessoas em meio nesse momento que nós estamos vivendo ou seja um pico de transmissão do vírus 3 mil mortos por dia é uma coisa difícil entende agora por outro lado eu acho que a gente tem que explorar outras possibilidades isso nos impõe a necessidade de sermos mais criativos se for o caso porque é importante isso que está sendo feito por muita gente hoje no país os panelaços as carreatas as atividades simbólicas tudo isso é importante mas isso não tem força para criar as condições para botar para fora o governo mas nós temos que começar a pensar o seguinte por que a gente não organiza uma greve geral sanitária de 15 dias de 3 semanas de 1 mês nesse país para poder por um lado você proteger a vida das pessoas e quando eu falo greve geral sanitária eu digo o seguinte fica todo mundo em casa não é greve com mobilização com manifestação não greve todo mundo em casa ninguém vai trabalhar ninguém porque você dessa forma pratica o lockdown você defende a sua saúde e a saúde dos seus familiares por um lado e por outro lado ao parar todas as empresas do país vamos ver quanto tempo o grande empresariado aguenta vamos ver se o grande empresariado vai querer continuar sustentar esse governo genocida que está aí ou se vai dar um jeito de tirá-lo para poder regularizar a situação porque com as empresas paradas não tem lucro eles estão se apoiando nesse governo genocida que está matando milhares centenas de milhares de pessoas no nosso país para poder garantir o lucro deles por se a classe trabalhadora parar não tem lucro nenhum mais então eu acho que nós temos que tratar de construir as condições para isso não é fácil fazer uma coisa dessa porque também o trabalhador que está trabalhando ele está com medo de perder o emprego porque o desemprego é muito grande porque ele vê essa pandemia essa crise toda tudo isso dá medo agora nós precisamos as nossas organizações os sindicatos as centrais sindicais os partidos políticos precisam especialmente as grandes centrais sindicais tomar vergonha na cara e encampar essa bandeira e tratar de trabalhar vamos para as empresas para as fábricas convencer os trabalhadores que é legítimo o medo do desemprego mas nesse momento nós precisamos ter muito mais medo de outra coisa que é de perder a vida que é de ir para a fábrica todo dia pegar o vírus e levar para a nossa casa e matar o nosso pai matar a nossa mãe matar o nosso filho esse é o medo maior que nós temos que ter neste momento e se a classe trabalhadora toda se une e para todo mundo junto o que os patrões vão fazer? vão mandar todo mundo embora? e vão ficar com as empresas paradas? então o problema é a gente construir a união em torno a uma ação que a nossa classe possa fazer que ao mesmo tempo pressione tudo isso aí para botar para fora esse governo para mudar essa situação e ao mesmo tempo proteja a sua saúde uma greve geral sanitária ela tem essa vantagem ela não expõe as pessoas a aglomeração e ela é um elemento de pressão sobre o grande empresariado sobre o congresso nacional sobre o supremo tribunal federal muito mais eficaz inclusive do que as próprias manifestações de rua agora para isso é preciso que as organizações da classe trabalhadora se ponham ao serviço de construir essa saída outro dia eu ouvi do presidente da CUT numa reunião que eu participei ele dizia se a situação continuar se agravando nós vamos pensar nessa possibilidade gente o que é continuar se agravando define uma coisa dessa entendeu? 3 mil mortos por dia ele está esperando o que? 4 mil mortos? então eu acho que esse é o caminho que nós temos que buscar construir eu não vejo como a gente fazer uma mudança significativa no curto prazo nesse cenário político de forma a viabilizar a queda do governo se não for com uma ação de massa no país sem a classe trabalhadora entrar nessa luta com força com peso não sai o resultado que nós queremos que é botar pra fora esse governo que está aí e a alternativa Lula Zé Maria te traz alguma esperança de mudança em um cenário de autoritarismo acreditar no ex-presidente que dá claros indícios de que vai se aliançar mais uma vez com o capital hegemônico em busca de governabilidade é a solução possível? é hora de a esquerda apostar na estratégia da redução de danos? não Anderson eu não acho que o Lula seja a alternativa política para governar o país desde o ponto de vista da classe trabalhadora representando os interesses da classe trabalhadora há toda uma discussão no país neste momento com a anulação da sentença de condenação do Lula eu acho que sim devem ser anuladas essas sentenças de condenação e acho que sim o Lula merece um outro julgamento como qualquer cidadão desse país é evidente que os processos e o julgamento dele esteve está comprometido por um conjunto de ilegalidades que foram praticadas pelo juiz Sérgio Moro pela Operação Lava Jato de conjunto e portanto deve ser anulada a condenação e ele tem direito a um julgamento conforme a legislação do país como qualquer cidadão mas eu defendo por essa razão porque é um direito dele não porque acha que ele é inocente não acha que ele é inocente eu acho que o Lula e o PT e o seu governo esteve atolado até o pescoço em corrupção com um grande empresariado assim como os governos do PSDB do MDB de toda aquela corja que está lá comandando o Congresso Nacional o PT infelizmente repetiu a mesma prática da direita tradicional dos políticos tradicionais deste país pautada na corrupção entre as autoridades do Estado e o empresariado e o setor privado agora veja essa é uma razão pela qual não pode ser eu acho de uma hipocrisia imensa o fato de alguns camaradas da esquerda inclusive dizer hoje que essa coisa de denúncia da corrupção de exigir punição dos corruptos é correr da direita veja gente a luta contra a corrupção é uma luta é uma bandeira democrática absolutamente legítima da população brasileira porque a população já está cansada de ser roubada pelos políticos e pelos empresários que mandam nesses políticos aliás o PT nasceu e cresceu lutando contra a corrupção o que nós estamos vendo hoje na atitude dos dirigentes do PT infelizmente é que o PT ao chegar ao Estado ao governar o Estado quando chegou a presidência da República não mudou o Estado foi o Estado que mudou o PT e o transformou num partido igual aos outros infelizmente agora a razão pela qual eu não acredito que o Lula possa ser essa alternativa política para o país vai muito além dessa razão nós tivemos já o PT no governo por 13, 14 anos e veja no fim do segundo mandato do Lula foi o próprio Lula que disse que nenhum banqueiro e nenhum grande empresário poderia reclamar do seu governo porque nunca antes na história desse país tinham ganho tanto dinheiro e o Lula não foi desmentido porque isso é verdade agora pergunto Anderson para você para os ouvintes da faixa livre como é que banqueiro e grande empresário ganha dinheiro nessa sociedade se não é arrancando o couro das costas do trabalhador bom não foi para isso que o povo votou no Lula em 2002 não foi para isso que a população brasileira votou no PT votou porque acreditou naquilo que o PT falou que ia chegar no governo e fazer do pobre do trabalhador a prioridade o PT nunca propôs nunca prometeu uma revolução no nosso país mas prometeu botar o trabalhador como prioridade e ao chegar no governo manteve na prioridade o mesmo banqueiro de sempre veja o PT diz que o programa do Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do mundo a menina dos olhos do PT é a prova de que o PT priorizava o pobre pois bem vamos aos números o programa do Bolsa Família gastava 24 27 bilhões de reais por ano foi o valor máximo que o PT chegou a gastar durante os 13 anos que governou o país 27 24 a 27 bilhões de reais sabe quanto é que o PT gastava por ano com os banqueiros 700 800 bilhões de reais era a Bolsa Banqueiro é os juros e o serviço da dívida pública que o PT garantia para os bancos todos os anos aí pergunto para você a prioridade é aquilo no que o PT gastava 24 bilhões ou a prioridade mesmo é aquilo onde ele gastava 700 800 bilhões de reais por ano ou seja a prioridade continua a ser o banqueiro e por isso o Lula pôde falar no final do seu mandato que nenhum banqueiro e nenhum grande empresário poderia reclamar do seu governo e ele está falando a verdade então isso ficou mais evidente quando veio o governo da Dilma que coincidiu com a crise na economia o Lula governou no momento que estava crescendo a economia ele pôde fazer várias concessões para setores da classe trabalhadora como o próprio Bolsa Família o ProUni uma série de outras medidas garantindo o repasse do grosso da riqueza produzida no país para os bancos e grandes empresários porque havia crescimento quando veio a crise a Dilma descarregou a crise toda nas costas da classe trabalhadora para que? para garantir o interesse do banqueiro e do grande empresário isso gerou uma ruptura uma revolta uma decepção imensa numa parcela enorme da classe trabalhadora brasileira e é justamente essa decepção essa revolta que está na base da confusão que nós vemos na consciência da classe trabalhadora até hoje parte importante do que garantiu a vitória do Jair Bolsonaro em 2018 foi o voto castigo no PT foi a raiva que as pessoas estavam por se sentirem traídas pelo PT então como é que eu vou repetir todo esse processo agora eu não tenho como apresentar o PT como alternativa para governar o país representando os interesses da classe trabalhadora em primeiro lugar porque o PT não representa os interesses da classe trabalhadora já demonstrou já aprovou isso quando esteve no governo pelo contrário governou representando os interesses dos bancos e das grandes empresas como todos os outros governos em segundo lugar a traição a desmoralização a decepção que vai vir depois a ruptura com as expectativas que as pessoas tem vai gerar mais desmoralização mais confusão na consciência da classe trabalhadora como gerou e como acabou de uma certa forma ajudando na eleição do Bolsonaro em 2018 então eu não posso para sair de uma situação como a que eu vivo hoje que foi criada não a partir da eleição do Bolsonaro em 2018 ela foi criada por todo esse processo que vem de antes que inclui o governo do PT eu não posso para sair dessa situação voltar lá atrás e adotar o mesmo caminho novamente então não creio que seja essa alternativa que interesse e que sirva para a classe trabalhadora brasileira eu entendo a expectativa que tem frente a essa tragédia que está aí as pessoas olham e falam pô mas o Lula é melhor do que o Bolsonaro mas com certeza o Lula é muito diferente do Bolsonaro mas nós temos que pensar mais além disso nós temos que pensar como a gente caminha para que no nosso país os recursos que o Brasil tem a riqueza produzida pelo trabalho possa ser utilizada para poder atender as necessidades da população garantir vida digna para a população brasileira ao invés de continuar sendo utilizadas como estão sendo nesse governo mas também como eram no governo do PT para poder enriquecer banqueiros e grandes empresários Há algum nome no nosso cenário político capaz de promover as mudanças que o Brasil precisa Zé Maria O Ciro Gomes parece cada dia mais próximo dos neoliberais O Guilherme Boulos que fez um bom papel na disputa pela prefeitura de São Paulo decidiu embarcar na candidatura do Lula Você consegue indicar um nome politicamente viável para nos tirar dessa enrascada ou a solução está fora da política tradicional na sua opinião? Olha A volta do Lula ao tabuleiro eleitoral na medida que foram anuladas suas sentenças e ele readquiriu o direito de concorrer às eleições Anderson isso gerou um certo terremoto A direita tradicional está tratando está buscando desesperadamente construir uma alternativa uma representação sua para se apresentar como projeto como alternativa política nas eleições de 2022 O problema é que eles não têm nome Por enquanto Luciano Huck essas coisas isso é tudo uma incógnita O Rodrigo Maia saiu completamente desmoralizado desse processo da eleição na Câmara dos Deputados Por outro lado na centro-esquerda você tem aí além do Lula o próprio Ciro Gomes que tenta ser uma alternativa ao Lula tentando arrastar o voto do grande empresariado que tem desconfianças ou que prefere uma alternativa que não seja o PT e tem por outro lado o próprio PT o Lula é um candidato seguramente muito forte e eu estou partindo do pressuposto que todas essas essas buscas de alternativas tem a ver com enfrentar o Bolsonaro em 2022 que é candidatíssimo à reeleição então nesses segmentos ou seja se eu disse aqui o que eu disse em relação ao que seria um governo do PT um governo do Lula menos ainda interessa a classe trabalhadora ou menos ainda poderia atender a classe trabalhadora alternativas como o Ciro Gomes ou essas alternativas da direita tradicional da grande burguesia brasileira no campo da esquerda da dita esquerda brasileira há nomes como Boulos o próprio Flávio Dino do Maranhão que é do PC do B o Boulos é do PSOL que tentam aparecer como alternativas mais da esquerda agora veja nesse momento em termos de conteúdo político essas alternativas são satélites do Lula o PSOL já desde a crise que gerou a queda do governo Dilma se deslocou à direita veja o PSOL nasceu em oposição ao governo do PT surgiu de uma ruptura do PT de um setor de parlamentares que não admitia aquelas medidas que o governo do PT tomou contra a população quando vem a crise a queda da Dilma qual é o movimento político que o PSOL faz de se aproximar com o PT do PT ao ponto de hoje haver uma discussão forte dentro desse partido que o melhor é apoiar o Lula já desde o primeiro turno ou seja virou um apêndice um puxadinho do PT e o PCdoB tradicionalmente é isso o PCdoB participou de todos os governos do PT tem a mesma concepção e se há alguma diferença que se impõe é que o Flávio Dino e o PCdoB é mais contundente na defesa de uma frente amplíssima que inclui inclusive a direita para poder apresentar uma alternativa contra o Bolsonaro essa turma não está preocupada em como você pode ter um governo no país para atender as necessidades da população eles estão preocupados em chegar no governo em estar no governo em ter os cargos esse é o problema o PT está preocupado com isso e esses satélites do PT da mesma forma não tem uma opinião distinta dessa então eu não creio que nenhuma dessas alternativas interesse aos trabalhadores veja nós temos dois problemas Anderson o primeiro que um governo que possa chegar no controle do país e promover as mudanças que o país precisa para que os recursos que o país tem a riqueza produzida pelo trabalho possam ser utilizadas para atender para garantir vida digna para o povo precisa enfrentar violentamente os interesses dos bancos dos grandes empresários no país não tem como atender as necessidades da população enquanto nós formos a fonte de enriquecimento desses pulhas que controlam o nosso país dos donos do dinheiro então um governo para cumprir um papel desse em primeiro lugar precisa ser independente dos empresários porque as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil não vai ser feita junto com eles vai ser feita contra eles é para acabar com os privilégios que essa gente tem no país que nós precisamos de um governo segundo é um governo que precisa se apoiar na mobilização na luta do povo não é através das eleições que estão aí que é também um instituto que é controlado pelos donos do dinheiro pelo poder econômico que nós vamos conseguir eleger uma presidência da república uma maioria no congresso nacional que possa mudar o país no sentido de atender necessidades da população isso é literalmente impossível por essas instituições então todas as organizações que acabaram escolhendo esse caminho como o PT o fez ainda na década de 80 e o PSOL já nasceu no certo sentido com essa expectativa por isso o PSOL se aproxima do PT novamente apesar de ter rompido com o PT ali atrás sem nenhuma grande contradição porque em última instância a opção mais estratégica deles para o país não vê nada que seja além do sistema eleitoral e da luta institucional que aí está nenhum desses partidos tem uma perspectiva de fazer uma revolução no país de colocar o povo na rua e a partir da luta do povo derrubar as instituições que hoje controlam o nosso país e colocar no lugar organizações da própria classe trabalhadora para que a classe trabalhadora governe o país num governo socialista controlado por conselhos populares onde o povo decida tudo que tem que ser feito no país e como é que vai ser feito essas organizações não tem mais essa expectativa a expectativa o horizonte deles é essa luta parlamentar aí por isso eles são tão parecidos e por isso todos eles e nenhum deles é alternativa para a classe trabalhadora nós precisamos tratar de fortalecer a organização e a luta da classe trabalhadora numa perspectiva de independência de classe e socialista porque o governo que nós precisamos a alternativa política que nós precisamos para governar o país é uma alternativa socialista um governo dos trabalhadores apoiado em conselhos populares onde a classe trabalhadora e o povo pobre desse país governa efetivamente o Brasil agora você vê capacidade de organização da classe trabalhadora atualmente Zé Maria diante de todos esses ataques promovidos nos últimos tempos reforma trabalhista com retirada de uma série de direitos e precarização absoluta da relação empregado empregador terceirização irrestrita ataque aos sindicatos como é que os trabalhadores podem reagir a tudo que está colocado Zé Maria veja Anderson eu vejo essa situação que vive o povo brasileiro ou seja o aprofundamento da degradação das condições de vida do povo que é imposto pela crise que nós vivemos pelas políticas que os governos especialmente esse governo de ultradireito ultraliberal que nós temos hoje aplico que vai impondo a classe trabalhadora uma condição cada vez mais miserável de vida cada vez mais insuportável é o que vai levar o povo desse país a luta para transformar a nossa sociedade a gente está vendo aqui no entorno do Brasil rebeliões de massa no Chile na Colômbia no Paraguai agora mais recentemente nós já tivemos no Equador já tivemos grandes mobilizações na Argentina já tivemos agora recentemente nos Estados Unidos toda aquela rebelião depois do assassinato daquele trabalhador negro do George Floyd e o Brasil caminha nesse mesmo sentido ou seja, a sanha para garantir o aumento da rentabilidade do lucro das grandes corporações econômicas instaladas aqui no nosso país é o que impõe essa situação de penura e miséria da população e a população vai se revoltar contra isso e é isso que vai reunir a força suficiente para transformar o nosso país o que nós precisamos nesse processo é tratar de construir uma organização um polo consciente um polo político que possa dirigir essa luta e levá-la até a transformação da sociedade ou seja, canalizar esse processo de descontentamento de lutas da classe trabalhadora numa revolução que possa transformar o nosso país essa é a perspectiva que eu vejo para o Brasil evidentemente é um processo que não se pode datar não se sabe os tempos a dinâmica o ritmo em que essa situação avança nesse sentido e nós tampouco podemos saber os tempos que nós precisamos para construir essa organização esse polo político que a classe trabalhadora precisa para transformar o país mas essa um pouco é a perspectiva que eu vejo no Brasil eu ao contrário do que muita gente eu vejo uma situação cada vez pior para a vida das pessoas mas nem por isso eu sou pessimista isso é o capitalismo o capitalismo não reserva outra coisa que não seja sofrimento miséria penúria para a população agora é justamente isso como dizia o Marx que vai fazer com que a população se levante se revolte contra esse sistema e essa é a primeira condição para que a gente possa pôr um fim no capitalismo possa avançar na construção de uma sociedade socialista nós temos que tratar e construir a outra condição necessária para isso que é justamente o polo consciente uma direção política para esse processo essa é a razão de ser da existência do PSTU da vida do nosso partido é isso que nós nos dedicamos e essa eu acho que é a tarefa de toda a vanguarda consciente da classe trabalhadora brasileira Zé Maria muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre eu te desejo um ótimo dia de trabalho e também deixo aqui o meu abraço eu que agradeço Anderson ouvintes aqui do Faixa Livre por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês bom trabalho a vocês um abraço a todos e a todas conversamos aqui com o presidente nacional do PSTU José Maria de Almeida o Zé Maria vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouco já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o professor de economia da Universidade de Campinas a Unicamp Plínio de Arruda Sampaio Júnior Plínio bom dia bom dia grande prazer voltar a conversar com você uma alegria participar do Faixa Livre que é uma das poucas faixas livres que ainda restam no Brasil Plínio eu quero te agradecer por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre Plínio nós estamos diante de uma crise sem precedentes na história do país crise essa provocada não só pela pandemia de covid-19 mas muito pelas escolhas equivocadas da política econômica do governo federal que privilegiou o capital hegemônico e tem deixado os trabalhadores da base da pirâmide à própria sorte em um cenário de aumento da inflação e com um auxílio emergencial que só será retomado no mês que vem que mais parece uma piada de mau gosto absolutamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população como é que você tem visto todo esse drama e as soluções encontradas pela gestão do Paulo Guedes para resolver esses problemas graves na nossa economia Plínio O Brasil vive uma crise profunda na verdade a crise vem de antes do governo Bolsonaro e de antes da pandemia desde 2015 o Brasil está com a economia estagnada a renda per capita negativa então nós estamos andando como caranguejo para trás a pandemia aprofundou dramaticamente a crise então nós temos que entender a situação procurando compreender qual é o movimento da crise que a crise é momento de mudança morre o velho vem o novo e alguma parte do velho é ajustado nós temos que entender o seguinte o que está morrendo na crise que é uma crise profunda provocada pela crise do capitalismo e pelo seu impacto devastador na periferia latino-americana e na economia brasileira de maneira particular o que está morrendo é a industrialização por substituição de importações é isso que está morrendo bom e o que está surgindo no lugar surgindo no lugar está na falta de outro termo vou dizer o seguinte está surgindo uma mega feitoria moderna então nós temos que entender o sentido das mudanças inscritas na crise e esse sentido aponta para um processo de reversão neocolonial a turma do Temer quando entrou no governo falou que eles entravam com um projeto que chamava ponte para o futuro a ponte para o futuro sintetiza um pouco a resposta burguesa à crise e a ponte para o futuro no fundo se ela der certo é colocar o Brasil no século XIX olhando para o século XVIII é destruir a indústria nacional destruir as políticas nacionais o SUS o Sistema Nacional de Educação o Sistema Nacional de Preservação do Meio Ambiente então todas essas políticas têm que ser destruídas com a chegada do governo Bolsonaro este projeto se transformou em razão de Estado ou seja o Estado procurou explicitamente destruir as políticas públicas é mais ou menos como se a gente passasse por uma casa eu fazia muito isso em Campinas e aí no Rio também tem várias um casarão velho que está em decadência ele está está morrendo mas ele morre lentamente quando chega a turma da Marreta ele morre rapidamente bom o Bolsonaro é a turma da Marreta que veio com uma missão clara transformar o Brasil numa neocolônia e o Guedes é o homem do mercado para executar essa política e a política do Guedes é clara a economia acima da vida o grande banco acima da economia popular as reformas liberais acima das reformas sociais então esse é o movimento da política do Guedes por isso ele faz uma economia política que é genocida porque não tem recursos para que as pessoas possam fazer isolamento social não há política anticíclica para recuperar o mercado de trabalho e não há nenhuma medida para atacar a pobreza e a desigualdade social que aumentam muito no momento de crise principalmente uma crise desta envergadura então eu acho que para além da figura nefasta e pequena do Paulo Guedes o que há o que domina a política brasileira é a luta de classes e o profundo antagonismo entre o projeto da burguesia brasileira e os interesses dos trabalhadores brasileiros eu acho que esse é o ponto central da conjuntura e por que o governo insiste em dizer que não há recursos para pagamento do auxílio emergencial Plínio o Bolsonaro em articulação com o congresso acabou de perdoar uma dívida com tributos de quase um bilhão e meio de reais das igrejas e templos religiosos o Brasil tem mais de 4 trilhões de reais em reservas no Tesouro Nacional no Banco Central a Auditoria Cidadã da Dívida cansa de apontar as origens de onde poderia vir esse dinheiro para oferecer dignidade aos mais pobres e manter a economia minimamente em movimento por que todo esse discurso enganoso Plínio? Recurso para financiar o auxílio emergencial é evidente que tem o financiamento do auxílio emergencial pode ser feito pela redução do custo da dívida pública pode ser feito com emissão de moeda que é uma dívida de custo zero para o governo pode ser feito com realocação de gasto gastar menos para sustentar as empresas e gastar mais para garantir o auxílio emergencial dos trabalhadores pode ser financiado com tributação de lucro de grande riqueza então recurso tem o que não tem é vontade política na verdade a política do Bolsonaro é que manter os trabalhadores permanentemente na insegurança alimentar porque assim o medo da fome faz eles terem que enfrentar o covid então essa é uma política é a política de forçar o trabalhador numa situação muito extrema a ter que ir à luta para procurar emprego para se submeter à exploração do capital a mesma coisa acontece Paulo com a vacina é óbvio que o Brasil tem condições de dar vacina o sul sabe da vacina o governo poderia ter planejado a compra de vacina mas nós não temos vacina e é mais do que isso não há a vontade política do governo de vacinar as pessoas mas por que alguém poderia dizer porque o governo quer manter o país numa situação de exceção porque esta situação de exceção é favorável ao clima de extrema depressão do movimento popular que é o que permite como diria o ministro do meio ambiente abrir a porteira e passar a boiada que é o que eles estão fazendo então na verdade seja pelas pressões do pequeno capital é um pequeno comerciante um pequeno restaurante que não quer que os negócios fechem porque eles não têm recursos para aguentar a transição da paranormalidade sanitária e o governo não dá nenhum recurso para eles poderem atravessar a tempestade seja por motivos estratégicos o governo tem interesse em manter a classe trabalhadora numa situação muito digamos defensiva onde o cidadão tem que fazer unicamente trabalhar e ir para casa ele não pode nem tomar a cervejinha dele que é uma contradição né Paulo quer dizer o governo você não pode ir para a festa e não pode trabalhar mas você pode sim ficar numa fábrica insalubre trabalhando para o capital então está errado o certo é o trabalhador fazer isolamento nem trabalhar nem fazer festa nem ir para o bar e isso é perfeitamente possível vou dar só um dado antes da gente antes de terminar o Vietnã é um país que tem 100 milhões de habitantes um país agrário pobre eles têm mais ou menos 35 mortos até a última vez que eu vi há uns 10 dias se a mesma proporção de mortos por covid ocorresse no Brasil nós teríamos 80 mortos e não cerca de 300 mil que é o que nós vamos ter essa semana né por quê? porque lá houve uma política para não deixar a circulação do vírus isso pode ser feito não tem nem exige tanto tanto recurso mas não há a vontade política do governo de fazer isto na última quinta-feira Plínio nós tivemos o anúncio do pedido de renúncia do presidente do Banco do Brasil André Brandão que continua no cargo só até o fim desse mês essa decisão já vinha se desenhando há algum tempo ele já vinha desgastado com o Jair Bolsonaro depois daquela proposta de fechar 112 agências do banco e demitir 5 mil funcionários a grande questão é que ele é mais um da turma do Paulo Guedes que deixa o governo um órgão público não é de hoje que o Paulo Guedes e o Bolsonaro enfrentam problemas na relação digamos assim Plínio essa saída do presidente do Banco do Brasil pode enfraquecer o ministro da economia na sua opinião o governo Bolsonaro ele tem três bases de apoio fundamentais o chamado mercado que é a mão do mercado financeiro cujo representante é o Guedes os militares e o centrão os políticos fisiológicos e o Bolsonaro ele se equilibra entre esses três em alguns momentos o Bolsonaro tem que conter a a sanha dos grupos seja dos dos deputados fisiológicos que querem assaltar o Estado seja dos militares que começam a tomar todos os cargos seja do mercado então é incrível imaginar que o André Brandão possa ficar à direita do Bolsonaro tem uma política ainda pior do que a do Bolsonaro eu acho que a demissão dele decorre basicamente do fato que a privatização e a desorganização para depois fazer a privatização do Banco Central do Banco do Brasil é uma é uma medida altamente antipopular e o Bolsonaro para sobreviver minimamente eu acho que ele tem que pôr algum limite ao mercado ele põe muito pouco mas nesse caso ele pôs eu não sei se isso enfraquece o Guedes porque o Guedes como ele mesmo disse ele disse eu sou a estaca da barraca ele está lá para garantir o interesse fundamental da banca e ele continua fazendo isto o Bolsonaro não fará nunca um governo contra o capital se fizer ele cai no peteleco e ele sabe disso e nem é homem para isso ele na verdade é o cão de guarda da burguesia então ele vai apenas conter alguns exageros quando ele julgar que esses exageros possam comprometer a sua sustentabilidade política é assim que eu entendo esse episódio do Banco do Brasil essa suposta fissura que a mídia dominante insiste em dizer que existe entre os ultraliberais e o governo Bolsonaro é tudo jogo de cena Plínio o que nós temos visto é um completo atendimento às pautas do capital hegemônico às reformas avançando as privatizações em andamento talvez ainda não na velocidade desejada pelo empresariado mas tudo segue lá no congresso há uma tentativa de se colar no Bolsonaro essa imagem de que ele seria contrário ao progresso da nossa economia em um desejo de inocentar o Paulo Guedes e os ultraliberais Plínio o mundo ideal dos liberais é o mundo de uma sociedade organizada pelo capital sem política então é o interesse do capital sem nenhum contraponto sem nenhuma oposição política e é isso que explica um pouco o conflito dos ultraliberais com o Bolsonaro na verdade na visão dos ultraliberais o governo teria que estar inteirinho ajoelhado e de maneira total às exigências do capital agora o Bolsonaro como homem da esfera da política ele precisa pensar a sobrevivência política dele então com isso ele vai ter que fazer uma ou outra digamos contraposição às exigências do capital por exemplo o que aconteceu no problema da tarifa da Petrobras eles vão ter que fazer algum ajuste eu acho que é isso que está por trás mas na verdade o Bolsonaro é um agente político do capital que dentre os agentes políticos do capital no Brasil ele é talvez o que expresse de maneira mais direta e sem mediação os interesses de curto de médio e de longo prazo do capital então esse conflito é uma encenação não acredito que exista nenhuma oposição estratégica entre os ultraliberais e o Bolsonaro o que pode ser sim é que e isso precisa a gente acompanhar e ver que a burguesia pode mudar a sua estratégia em relação a pandemia e neste caso aí sim pode abrir um conflito mais profundo entre o Bolsonaro e a grande burguesia mas por enquanto eu não vejo nada disso Outra notícia da última semana Plínio foi a salta da taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central o COPOM a Selic passou de 2% para 2,75% a primeira elevação desde 2015 sob o argumento de segurar a inflação que tem subido bastante nos últimos tempos puxada especialmente pelos alimentos e pelos combustíveis duas coisas Plínio já agradou essa alta da Selic muita gente dizia que ela estava em um nível muito baixo esse de 2% e outra era essa a medida a ser tomada pelo Banco Central para barrar a alta dos preços O Brasil vai na contramão do mundo até o FME diz que nós temos que ter uma política anticíclica mas o governo faz o contrário a economia brasileira está com uma fortíssima tendência recessiva o fato do auxílio emergencial CEPIF 0,4% do PIB agrava o problema porque na verdade a economia está mergulhando e o governo aumenta a taxa de juros então isto é absolutamente surpreendente qual é a retórica para segurar a inflação mas na verdade a economia brasileira está em recessão profunda ela não tem uma inflação de demanda como você bem notou a inflação brasileira ela decorre da especulação com commodities no mercado de alimentos principalmente de combustível e a desvalorização do dólar e a taxa de juros não vai resolver nada disso porque a desvalorização do dólar tem a ver com a vulnerabilidade externa da economia brasileira que está aumentando e principalmente porque há uma inflexão nos fluxos de capital internacional não só no Brasil no mundo inteiro e no Brasil também então na verdade esta medida eu acho que ela atende a dois objetivos básicos que não são falados um é o governo está começando a ter dificuldade para rolar a dívida pública os prazos estão encurtando as pessoas estão receosas de financiar o governo então ele aumenta o prêmio do financiamento que é a taxa de juros este é um lado e o outro é que o governo começa a ter a temer fuga de capital saída forte de capital principalmente porque a entrada de capital está diminuindo então ele também tem que aumentar o prêmio de juros para que as pessoas se arrisquem aqui no Brasil então eu acho que o que tem por trás disto é uma vulnerabilidade no financiamento da dívida pública e uma vulnerabilidade no financiamento externo do Brasil são dois pilares do plano real é por enquanto isto é muito incipiente mas se estas vulnerabilidades aumentarem nós viveremos mais a frente uma conjuntura econômica bem mais turbulenta do que está agora Plínio por que no Brasil não se fala em emissão de moeda em uma situação de calamidade como essa que nós enfrentamos esse tema é um tabu dizem que isso pode afetar a liquidez da nossa economia aumentar a inflação mas diante desse cenário não seria uma alternativa necessária Plínio o que você pensa sobre esse tema o tema o tema da moeda é sempre tratado na economia com muito mistério o nosso ouvinte deve falar nossa senhora agora a coisa vai complicar para burro e com muito tabu na verdade existe muita ideologia por trás do problema da moeda na verdade a questão que você está colocando ela é relativamente simples no que ela tem de fundamental o governo faz gasto ele tem que financiar esses gastos tem que ter dinheiro para fazer os gastos da onde ele pode tirar esse dinheiro basicamente de três fontes do imposto da dívida ele não tem mas ele pede para alguém que tem empresta para o governo é a dívida pública mas o governo tem um terceiro mecanismo que é emissão de moeda ele roda a moeda que é um financiamento de custo zero para ele só o custo de fazer o papel e de distribuir o papel pelos bancos então essas são as três fontes agora há uma disputa para ver quem controla o estado e nessa disputa a burguesia ela acaba querendo criando uma situação em que o imposto tem que ser limitado porque ela tem medo do imposto cair sobre ela e ela bloqueia a possibilidade do endividamento por quê? porque aí só sobra como fonte de financiamento o endividamento que é uma fonte de lucro para o capital que está líquido e que não tem oportunidade de investimento que é a dívida pública a dívida pública é uma das galinhas dos ovos de ouro da burguesia brasileira não é a única que tem o agronegócio tem a depredação da natureza pela mineração mas é um pilar importante da riqueza da nossa burguesia então o plano real ele é montado de tal maneira que o governo fica impedido de emitir moeda ele fica com as mãos amarradas para utilizar o recurso mais barato que ele tem para financiar o gasto público qual é a retórica? a retórica é que se emitir moeda vai ter inflação isso poderia claro que há limites para você cobrar imposto eu não posso cobrar tanto imposto da empresa que eu quebro a empresa eu não posso cobrar fazer tanta dívida que eu fico inadimplente e não pago mais e eu não posso emitir tanta moeda que a economia vai para além da sua capacidade produtiva e nós teríamos então uma inflação por demanda mas não é o caso da economia brasileira mas nem perto da economia brasileira nós estamos estagnados há sete anos e agora com uma tendência recessiva profunda então não tem pena em cabeça você bloquear a emissão de moeda aliás o FMI que é o guardião da ortodoxia econômica vendo o tamanho da crise já fez vários enunciados dizendo é preciso emitir moeda o problema é que isto vale para os ricos mas não vale para a periferia não vale para a periferia porque se teme perder o controle do Estado e de tudo que vem junto com isso vou dar este problema de quem controla a moeda não é novo na história do Brasil por exemplo a política de sustentação do café no século XIX sustentação do preço do café comprando saca de café ela é negociada com escritores internacionais e ela começa a ser feita com financiamento do banqueiro Rothschild mas quando teve a primeira guerra mundial e os mecanismos de financiamento foram desarticulados o que fez o governo manteve a política como emitindo moeda e deu problema nenhum terminou a guerra o que os banqueiros falaram bateram na mesa e falam agora tudo como dantes no quartel de Abrantes você não vai emitir e vai financiar isto com o nosso dinheiro então essa é uma política que é um grande negócio para os banqueiros é um péssimo negócio para o povo brasileiro e é isso que o nosso ouvinte tem que entender por trás da política econômica há interesses de classe a burguesia apresenta o seu interesse como uma coisa técnica e incontestável mas não é na verdade os trabalhadores precisam se mobilizar ir às ruas e exigir os seus interesses se eles não fizerem isso o governo vai passando a boiada mudando um pouco de assunto Plini eu gostaria de te explorar também um pouco na análise da conjuntura política como é que você observou essa anulação das condenações do Lula com a volta dele ao cenário político eleitoral isso te traz alguma esperança de mudança da conjuntura ou nós teremos aquele mesmo Lula que se aliou ao grande capital lá em 2002 em uma reedição da carta aos brasileiros vale tudo para derrotar o bolsonarismo Plini a anulação da condenação do Lula pela Lava Jato é uma medida justa que repara uma injustiça absolutamente evidente que todo mundo acompanhou e que foi documentada mas ela mostra também a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal quando foi o caso prenderam quando é o caso solto e por que que agora é o caso que é a tua segunda questão o que que muda na conjuntura eu acho que muda muita coisa na conjuntura muda porque agora há um agente político que funciona como contraponto ao Bolsonaro a força política do Lula no cenário brasileiro é tão grande que ele funciona como uma espécie de Aquiles na guerra de Troia quando ele entra na batalha só a presença dele já muda a batalha e nós estamos acompanhando isso por que que isso foi feito eu acho que isso daí foi feito porque a burguesia resolveu ter um um plano B ficou com medo um pouco dos descalabros do Bolsonaro e estuda um plano B então reabilita o Lula para a política agora do ponto de vista estrutural a medida na verdade mostra a profunda crise institucional e política que nós estamos vivendo hoje no Brasil no caso a medida evidencia para o conjunto dos brasileiros a politização do STF e a absoluta arbitrariedade do STF o Fachin que foi o ministro que sancionou todos os descalabros e evidentes descalabros da Lava Jato de repente ele dá um cavalo de pau e diz ah não tinha descalabro coisa que todo mundo já sabia então fica claro que a justiça brasileira funciona de maneira muito arbitrária e muito politizada e muito submissa às mudanças da opinião pública que na verdade são mudanças do interesse da burguesia então esse é um segundo elemento importante é o mesmo Lula? é o mesmo Lula nós vimos o primeiro pronunciamento do Lula é interessante o que ele disse e o que ele não disse o que ele disse? eu não tenho mágoa de ninguém eu vim aqui para unificar o que ele não disse? eu vou revogar todos os ataques contra os trabalhadores isso ele não disse então o que ele está falando para a burguesia? está dizendo olha o leão não morde o leão é banguela na verdade vocês me põem aí eu vou no fundo relegitimar estas estas digamos esses ataques violentíssimos que foram feitos nos últimos quatro cinco anos então é para isto que vem o Lula e nesse sentido é o mesmo Lula vale tudo para derrubar o Bolsonaro? não é muito importante entender como é que o Bolsonaro tem que cair porque se ele cair por cima por uma ação da burguesia os trabalhadores o que eles perderam continuará perdido e o modelo continuará o mesmo o Bolsonaro tem que ser derrubado de baixo para cima não é só derrubar o Bolsonaro é derrubar o projeto político por trás do Bolsonaro é no fundo dar fazer um contraponto a ofensiva da burguesia isso é que é importante e para isso a esquerda tem que ter um projeto que dispute o futuro o Lula representa o que? uma espécie de uma nostalgia com o passado que não vai voltar é outro Lula é outro país é outro capitalismo nós temos que disputar o futuro a burguesia tem projeto de futuro nós já discutimos isso o projeto dele é transformar o Brasil numa mega feitoria moderna e o nosso projeto o nosso projeto tem que ser enfrentar os problemas seculares do povo a segregação social a dependência externa esses que são os nossos problemas o Brasil precisa de reformas estruturais nas estruturas sociais e econômicas e não de reformas liberais para aumentar o lucro do capital essa ameaça de fechamento do regime que está colocada pelo Jair Bolsonaro Plínio na semana passada mais uma vez ele falou em decretar estado de sítio a lei de segurança nacional essa herança nefasta da ditadura está sendo utilizada à torta e à direita para caçar a liberdade de expressão dos brasileiros o risco de termos uma nova ditadura é real Plínio olha eu acho que a situação do Brasil é bem complicada no fundo eu acho que há sim uma tendência autoritária na sociedade brasileira e ela decorre na verdade deste projeto burguês de transformar o Brasil numa colônia numa neocolônia porque isso implica uma degradação do nível de vida da população muito grande e portanto uma insatisfação social imensa e daí a necessidade de um governo duro para evitar o risco da insurreição então eu acho que isso é uma tendência estrutural cada padrão de acumulação de capital exige um determinado padrão de dominação se nós temos uma economia que não tem nada a dar ao povo só tem a tirar ele vai essa economia vai precisar de uma estrutura política dura então eu acho que isso é um movimento estrutural ele está presente no mundo inteiro não é um problema só brasileiro por isso nós estamos vivendo uma crise da democracia que é global e claro no Brasil isto veio a galope e veio pela mão do Bolsonaro agora do ponto de vista imediato conjuntural eu acho que o desejo do Bolsonaro de dar um golpe é pouco provável que ele se realize por vários motivos mas eu vou pegar dois primeiro porque a burguesia brasileira não deu a luz verde para o golpe o Bolsonaro tentou já o golpe no ano passado não recebeu luz verde não teve capacidade de articular o golpe e ao que parece muito difícil ele dar o golpe com 300 mil mortos a economia em recessão ano passado caiu mais de 4% o país num completo descalabro o índice de rejeição dele em escalada mas o segundo motivo é que é impossível dar um golpe militar no Brasil sem o aval dos militares e os militares brasileiros eles funcionam como uma espécie de sucursal dos militares americanos e os militares americanos agora com o Biden não vão entrar numa aventura de golpe de ultradireita aqui no Brasil então eu acho que o Bolsonaro não tem a licença da burguesia e do imperialismo pra dar golpe nenhum no Brasil então o que ele faz é bravata mas isso não quer dizer que não tenha efeito tem efeito porque essas bravatas vão minando o que ainda resta do estado de direito construído na constituição de 88 então o Bolsonaro é um político nefasto perigosíssimo responsável direto pela morte de 300 mil pessoas por essa política genocida e ele tem que ser deposto o mais rapidamente não pra colocar o Mourão que é mais ou menos a mesma coisa mais cordeirosa mas pra mudar completamente a política brasileira Pinho eu te agradeço demais por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre eu aproveito pra te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço eu é que agradeço a oportunidade de conversar no Faixa Livre com você sou um entusiasta do Faixa Livre acho que o que o Brasil mais precisa agora é de um bom debate o Guimarães Rosa dizia toda ação principia por meio de uma conversa pensada e é isso que faz o Faixa Livre faz uma conversa pra gente entender o que está acontecendo estou sempre à disposição de vocês forte abraço cuide-se bem e para os nossos ouvintes cuidem-se muito bem forte abraço conversamos aqui com o professor de economia da Universidade de Campinas a Unicamp Pinho de Arruda Sampaio Júnior como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES no Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03 004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 o CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 550 barra 0001 traço 41 lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafachalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave pix é ouvinte, arroba, programafachalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03 004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes. Agora eu converso com o coordenador da Federação de Trabalhadores de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, Robson Terra Silva. Robson Terra Silva, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes da rádio Bandeirantes e bom dia a todos os ouvintes especial do programa Faixa Livre. Robson, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Robson, a irresponsabilidade dos nossos gestores públicos durante essa pandemia de covid-19 tem provocado algumas situações inimagináveis que obrigam entidades como a FETERJ a tomarem atitudes para tentar retomar o mínimo de respeito à vida humana. Vocês protocolaram, na semana passada, uma ação civil pública contra o governo do Estado do Rio de Janeiro, pedindo a suspensão do trabalho presencial dos professores e demais funcionários da rede estadual pública e privada em todo o Estado, por se encontrarem em situação de alto risco de contaminação pelo coronavírus. Vocês estão representando nessa ação os sindicatos dos professores dos estabelecimentos de ensino privados de todo o Estado, os Simpros, e também o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. Eu acharia primeiro, Robson, que você falasse sobre essa ação. Onde ela foi impetrada? Vocês pedem só a suspensão imediata das aulas presenciais? Anderson, bom dia, meu amigo. Primeiro, eu queria esclarecer que a FETERJ, que é a Federação dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, ela representa os sindicatos de professores da rede privada. Então, a nossa representação é dos professores da rede privada de todo o Estado do Rio de Janeiro. O CEP representa os trabalhadores da rede pública de ensino. Segundo, eu queria confirmar essa fala sua, exatamente isso. É uma irresponsabilidade dos diferentes governos do Estado e dos diferentes municípios a manutenção de aulas presenciais. E é por conta desse sentimento de grande irresponsabilidade que a gente busca no judiciário a possibilidade de intervenção desse processo para interromper as aulas presenciais. Nós defendemos que as aulas são essenciais, a educação é uma atividade essencial, mas o ambiente da escola é um ambiente de grande propagação de vírus. Por quê? Porque as crianças continuam juntas por um tempo longo, são três, quatro, cinco horas por dia em um mesmo ambiente, com os professores presentes, convivendo entre elas. Portanto, é um ambiente de explosão do vírus. Se tiver uma das crianças contaminadas e aí a contaminação e a transmissão se dá ainda de forma assintomática antes de começar a manifestação da doença e o vírus está sendo transmitido, essas são as informações técnicas. Esse ambiente, portanto, é um ambiente de grande contaminação. Então, nós pedimos a interferência do judiciário no Tribunal de Justiça, de forma que uma decisão vá lá para todo o Estado do Rio de Janeiro, por isso que nós entramos, enquanto federação, pedindo que essa decisão possa atender todo o Estado do Rio de Janeiro, porque não é possível continuar mais desse jeito. E esperamos claramente que a Justiça atenda esse pedido, ainda que tardiamente a gente possa interromper esse ciclo de contaminação. E qual é a expectativa de vocês em relação a esse processo, Robson? A Justiça tem se mostrado sensível a esse tipo de demanda em defesa da vida de alunos, professores e demais profissionais da educação. Anderson, a nossa expectativa vai ser sempre da resistência, a nossa expectativa vai ser sempre da luta e a nossa expectativa vai ser sempre na ação de buscar a proteção dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos professores. E nesse sentido, a gente busca na Justiça a possibilidade de interromper esses processos de aula presencial, já que boa parte do patronato e boa parte dos governantes não estão comprometidos na defesa da vida, estão comprometidos com o mercado, com a concepção mercadológica da educação. Nós precisamos, é claro, de entender que é importante a economia, mas a economia só tem sentido com vida. Enquanto tiver mortes acontecendo em função da atividade econômica, nós precisamos interromper a atividade. E no caso da educação, Anderson, eu chamo a atenção disso, nós não estamos defendendo greve, interromper a atividade econômica. Nós estamos defendendo que haja a atividade remota da educação, que é plenamente possível. E nesse sentido, a expectativa é que a Justiça tenha essa sensibilidade e que o Judiciário, portanto, consiga interromper esse processo. A nossa expectativa, portanto, Anderson, é que a Justiça compreenda esse momento, que esse momento é um momento importante de contaminação e interrompa as atividades presenciais de aula. Eu tenho até um depoimento pessoal sobre essa situação do retorno das aulas presenciais em meio à pandemia, Robson. Uma grande amiga, professora da rede particular, acabou de ser diagnosticada com o Covid-19 ontem e está com muito medo em relação ao que pode acontecer. Essa é uma doença ainda pouco conhecida, que pode desenvolver sintomas graves de uma hora para outra. Será que as autoridades não percebem isso, Robson, que a situação é grave? Vale colocar a vida de tanta gente em risco para a volta às aulas presenciais? Anderson, amigos ouvintes, nós recebemos, Anderson, a cada dia notícias de professores contaminados. Nós recebemos, infelizmente, a cada dia notícias de professores que estão morrendo, morrendo pela Covid. E nós recebemos a cada dia, Anderson, professores, notícias de professores que estão desenvolvendo doenças psicológicas seríssimas, 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 que impedem a sua capacidade de trabalho, em função desse momento de doença, de pânico e de pandemia. É muito sério. São muitos os professores acometidos à doença, são muitos os óbitos já registrados de professores. E aí, Anderson, um professor contaminado, ele vai contaminar as crianças. Contaminando as crianças, as crianças vão contaminar os seus parentes. E agora não é só idoso que está na faixa de risco. Então, nós temos muitos casos de crianças, de jovens, que estão acometidos da doença e indo a óbito. É momento de interromper. Nós precisamos fazer a paralisação de atividades presenciais. Vamos continuar as atividades remotas. É isso que nós defendemos. Vamos continuar com as atividades remotas, com aulas, para evitar o medo, o pânico, a doença e o óbito de professores, crianças e seus familiares. Como é que está a situação nas escolas atualmente, Robson? As instituições, tanto as privadas como as públicas, têm condições de garantir os protocolos de segurança contra a Covid-19, com o distanciamento social, a disponibilização de álcool em gel. E os alunos, eles conseguem respeitar as recomendações das autoridades de saúde? Então, amigos, um grande problema é o problema do espaço, o ambiente escolar. Nós temos uma diversidade muito grande de escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada. E, grande parte delas, o ambiente é um ambiente propício para a propagação do vírus. Ambientes de salas sem adequada ventilação, salas que são climatizadas e, portanto, com precárias situações de ventilação, o que é um ambiente de extrema contaminação. Portanto, se tem uma criança ou se tem um professor contaminado, a propagação e a contaminação será, certamente, grande entre todos. Mesmo aqueles que estejam usando máscara, que não ficam com máscara o tempo todo no rosto. Esse é um outro aspecto que você já sinaliza. O comportamento. É impossível você manter 10, 20 ou mais crianças no mesmo ambiente de sala de aula e, durante quatro horas que elas ficam numa sala, elas fiquem de forma comportadas como se fossem robozinhos. Não é assim que é a vida real. Não é assim que é a prática na escola. As crianças interagem, elas se movimentam na sala, elas se cumprimentam. Cada vez mais as crianças querem ter a atividade social, de estar relacionando com seus colegas, com o professor. Então, assim, ainda não temos um comportamento que possibilite que as crianças fiquem numa sala de aula estáticas. Não é assim que funciona. Portanto, a sala de aula é um espaço de convivência, não só de transmissão de conhecimento. É também de interação física e social. O comportamento das crianças é um comportamento ativo. E, portanto, é um ambiente de grande possibilidade de contaminação se tem um contaminado. Nós reforçamos que o que nós defendemos é a interrupção das aulas presenciais. Seja porque os ambientes são próprios para a disseminação do vírus, seja porque o comportamento social de crianças numa sala de aula é de grande interação, é de grande interação, é de convívio, é de se abraçar, é de se tocar, é de cumprimentar, é de não ficar com a máscara no rosto o tempo todo. Portanto, é um ambiente que não é adequado para a saúde, a preservação da saúde de todos. E, nesse sentido, defendemos que as aulas presenciais precisam ser suspensas. Qual é a principal queixa que vocês têm recebido dos professores que já retomaram os trabalhos em sala, Robson? Já há muitos casos de contaminação confirmados nas escolas? O Anderson é mais triste do que ter casos de contaminação. Nós temos muita confirmação de óbitos, de óbitos de professores, de óbitos de professoras. E não professores setentenários, são professores jovens, da faixa de 30 e poucos anos, 40 anos, professores com grande capacidade de trabalho, professores jovens, que estão vindo a óbito por conta da relação de trabalho, de estarem contaminados na escola e irem a óbito. Não é só a contaminação, é o desenvolvimento da doença e ir a óbito. Nós estamos falando de mortes, Anderson. Nós estamos falando de mortes de profissionais contaminados no ambiente de trabalho. Além das mortes, nós temos um momento de pânico, de medo, de doenças psicológicas sendo desenvolvidas. Não é possível continuarmos com as aulas presenciais. Nós temos que preservar a saúde emocional. Nós precisamos preservar a saúde física, impedir que mortes continuem acontecendo, por contaminação em ambientes de trabalho. E qual é o momento em que vocês da FATER já acreditam que nós poderemos voltar a ter atividades em salas de aula, Robson? Só depois da vacinação em massa da população, com a imunização dos profissionais de educação, o que é que vocês e os sindicatos defendem, Robson? Robson, nós defendemos aquilo que a ciência comprova, aquilo que os cientistas orientam. Nós temos instituições muito sérias, como a Fiocruz, como a UFRJ, que defendem as condições ideais, sejam sanitárias, sejam as condições de convívio, sejam as condições de se preservar. E nós entendemos que é a ciência que é o nosso norte. Não é a superstição, nem o movimento ideológico, defesa política, ideológica de qualquer coisa. Nós defendemos os princípios científicos. E nós temos as orientações científicas, seja dos institutos federais, seja dos cientistas do setor privado, a ciência que é o nosso norte. Portanto, o momento que nós defendemos de voltar é o momento em que a ciência garantir que nós temos as condições de saúde para o trabalho. Nós temos as condições de saúde para preservar as vidas das crianças e dos profissionais que atuam na escola. A ciência é a nossa referência. Robson, eu mais uma vez te agradeço por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar sorte a você, aos Simpros, ao CEP, nessa ação que busca a paralisação das aulas presenciais, um verdadeiro crime nessa situação de pandemia em que a gente se encontra. Te desejar aqui um bom dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Bom dia, Anderson. Nós agradecemos também e queria reforçar e reafirmar. Nós buscamos a justiça porque acreditamos que a justiça pode intervir nesse processo contra os desmandos e as orientações de donos de escola e governantes que estão mais preocupados com a economia do que com a vida. Nós temos grande expectativa que a justiça pode e deve intervir nesse processo para garantir a saúde das crianças, dos seus familiares e da sociedade como um todo. Portanto, não é uma defesa ideológica que a gente faz, a gente faz uma defesa da ciência e que a educação possa ajudar nesse momento a criar uma cultura de preservação da vida. Nós agradecemos o espaço da Band, da Rádio Bandeirantes e do programa Faixa Livre para que a gente possa estar esclarecendo isso. E nós, dos sindicatos de professores, nós da federação, estamos na defesa da vida. Estamos fazendo um movimento pela ciência e, portanto, queremos agradecer a Bandeirantes por estar também incorporada nesse sentido. Precisamos criar um grande movimento social e cultural para a defesa da vida e criar novos comportamentos, novos padrões de comportamento social que possam garantir as condições sanitárias para o trabalho e esperamos que a ciência e a vacinação possam nos garantir as condições possíveis de voltar ao trabalho. Bom dia a todos, um grande abraço em nome de todos os sindicatos de professores e da sociedade como um todo e daqueles que querem que a ciência prevaleça frente às disputas ideológicas. Um grande abraço. Conversamos aqui com o coordenador da Federação de Trabalhadores de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, Robson Terra Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã! Tchau! Tchau!